Aconteceu um curso de capacitação com relação à manutenção de aparelhos celulares. Olha que legal! E foi montada uma mega estrutura de laboratório aqui na nossa cidade, que é referência para toda a região. Para você ter noção, Tiago e telespectadores, nós tivemos ali participantes de Parauapebas, participantes de Casa de Tábua, participantes de Conceição do Araguaia, participantes de toda a região do Araguaia. O professor veio diretamente de Minas Gerais e é uma capacitação, repito, para os técnicos em manutenção relacionado aos celulares Android. Vamos conferir a matéria completa agora aqui na tela do Sul do Pará em Revista e entender mais sobre esse curso tão importante para a Redenção e toda a região do Araguaia. Redenção recebeu no último final de semana uma capacitação técnica. Um professor vindo de Minas Gerais, pela primeira vez, traz para a nossa região e também para a capital da região do Araguaia um curso de formação técnica avançado em manutenção de celulares Android. O que acontece pela primeira vez na região norte aqui, um treinamento voltado à especialização em microeletrônica em dispositivos Android. Então, assim, hoje nós temos aqui em Redenção um laboratório a nível nacional, contando com profissionais que ministram o curso a nível internacional, que é o caso do professor Gennady, e trazemos para a nossa região algo que é muito difícil. Então, hoje nós temos aqui na nossa região todos os cursos na área de microsoldagem, eletrônica. Então, essa é a primeira turma, são todos profissionais, a maioria de Redenção, alguns de Parauapeba, Xinguara, Santana e Kumaru. Então, são profissionais que vieram buscar conhecimento sem ter que se deslocar para grandes centros. Então, hoje, Redenção conta com o maior centro da região norte voltado a treinamento na área de tecnologia. Explica para a gente qual é a capacitação que essas pessoas vão ter ao final do curso. Eles estão sendo capacitados ou se qualificando na microsoldagem, análise e diagnóstico de aparelhos com o sistema operacional Android, com o professor Gennady, que é um professor a nível internacional. Então, assim, hoje esses profissionais estão aptos a pegar um celular, analisar, encontrar falhas que são muito difíceis de se reparar. Hoje, todo mundo sabe que o celular hoje é um bem útil, que todos têm, que todos necessitam. E hoje, o ramo que mais cresce no Brasil e no mundo é o ramo de telefonia em geral, inclusive o ramo de manutenção em smartphones, porque nem todo dia todo mundo tem condições de estar adquirindo um novo dispositivo. Porém, a maioria dos técnicos hoje que possuem lojas, não são adequadamente capacitados para resolver problemas em falhas de placas ou dispositivos. A maioria dos técnicos fazem apenas os serviços básicos, que é uma troca de tela, uma troca de conector de carga, bateria. Então, a intenção nossa é trazer o conhecimento adequado para que esses técnicos se profissionalizem e consigam realizar reparos mais avançados que antes eles não resolveriam ou não tinham conhecimento necessário. Então, o Leandro trouxe aqui para o Pará uma grande estrutura, como vocês estão vendo, para que nós possamos, para que nós tenhamos condições de ministrar um treinamento a esse nível e estar trazendo o conhecimento adequado para todos os alunos da cidade de redenção e do estado do Pará. Então, está sendo muito gratificante a gente levar conhecimento e aumentar a qualidade de trabalho para os nossos clientes das cidades metropolitanas, das regiões aqui do sul do Pará. Está sendo muito bom, 100% de aproveitamento. Você recomendaria esse curso para muitas outras pessoas também poderem fazerem também? Não só recomendaria, como também eu indico, né? Para quem quer se manter nessa área, se profissionalizar, aumentar a sua rentabilidade, né? Seus lucros é 100% de indicação. A minha experiência aqui está sendo maravilhosa. Eu já trabalho na área, né? Eu já tinha começado a praticar, reparo em placas, mas aqui esse curso me capacitou a ir mais além. Trazer mais rendas e ir para minha loja, né? E sucessivamente ter um conhecimento maior, abrangir. Hoje a gente está com um professor aqui que trouxe para a gente um conhecimento que a gente não tinha, entendeu? Então, possibilitando assim a gente conseguir reparar mais dispositivos da nossa loja. Tá aí, gente. Capacitação aqui na Cidade Redenção. E você que ficou animado, eu já tenho informações que teremos outros cursos, inclusive para aquelas pessoas que são iniciantes, que não têm ainda noção com relação à manutenção. para iniciar a carreira, vai ter o curso também voltado ao iniciante, vai ter o curso voltado à manutenção dos aparelhos iPhone ou iOS, né? Então, se prepare que em breve você ficará sabendo aí de muito mais informações sobre essa atividade tão promissora que é a manutenção técnica de aparelhos telefônicos. Recado do momento.